Vamos conversar com o secretário de Cidades do Governo do Estado, o deputado Wilson Santos. Um bate-bola sobre as obras, principalmente aqui na Baixada Cuiabana. Secretário, qual que é a situação da ponte do Copema? Agora, terça-feira, dia 2, a empresa Conenji, a mesma que resolveu o problema do alagamento da Feira do Correia, entra nessa obra e 90, 100 dias deve ser entregue, 100% a ponte Benedito Figueiredo. A Arena Pantanal, em 2018, ela vai estar em condições de receber grandes eventos esportivos? Sim, a Arena Pantanal atende a maioria das exigências da CBF e poderemos ter jogos da Série A, B, C, D, Copa Brasil, Estadual, Peladão, enfim. A Arena está em condições, sim, de sediar jogos. A obra não foi entregue oficialmente ainda? Na verdade, há uma pendência judicial com o consórcio Mendes Júnior, mas o governo e o consórcio estão muito próximos do entendimento. A questão do telão e mais alguma coisa que precisa ser feita na Arena Pantanal para 2018, o senhor garante essas obras? É, telão, catracas eletrônicas, som, tudo isso está sendo negociado com o consórcio CLE. A expectativa é muito boa de que, nos primeiros meses do ano que vem, nós cheguemos ao entendimento com o consórcio Canal Livre e ETEL, que foi o responsável pela implantação de todos esses sistemas. Secretário Wilson Santos, trincheira do Santa Rosa, qual que é a situação de momento? Muito boa informação, que é o complexo viário Lenine de Campos Póvoas, previsão de entrega para março. Cotes do Pari e da Universidade Federal de Mato Grosso? Do Pari, nós estamos rescindindo o contrato com o grupo Engenho Global. Vamos passar essa obra para uma outra empresa capitalizada. O Cote UFMT, a pista emborrachada, chega dia 7 em Cuiabá. Então, são ótimas notícias e a tendência é que os dois Cotes sejam entregues. É o UFMT primeiro e até o final do primeiro semestre, em agosto, no mais tardar, o Cote Paris. Viaduto da Universidade Federal de Mato Grosso? Obra terminada, a Prefeitura está fazendo agora todo o paisagismo. O governo do Estado fez toda a drenagem, acabou com o alagamento ali. A Prefeitura faz o paisagismo e no final de janeiro, o governador Táxi e o prefeito Emanuel vão fazer a inauguração. Deputado Wilson Santos, política PSDB, prioridade do partido é a reeleição do governador Pedro Táxi? 100%. Partido é coletivo. O partido, o que ele mais pode colaborar com a sociedade é continuar mudando, transformando as coisas de Mato Grosso. E a prioridade nossa é a reeleição do governador Pedro Táxi. O meu projeto pessoal de reeleição estadual, do Nilson, do Paulo Bois, do Maluf, do Baiano Filho, do Saturnino, todos esses são projetos individuais que devem ser observados e priorizados o projeto estadual, que é a reeleição de Pedro Táxi. O senhor deixa a secretaria, volta para a Assembleia Legislativa, já tem data definida, deputado? A data é final de março, primeira semana de abril. Para buscar a reeleição? É. O projeto meu é a reeleição estadual.